Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje aqui no vídeo galera, eu estou trazendo aqui para vocês alguns jogos insanos aqui E hoje aqui na lista galera, eu montei aqui uma lista com 10 ótimos jogos aí Os 10 melhores jogos de off-road para o seu Android ou iOS E aí na lista galera, vai ter jogos de vários estilos Vai ter jogo de trilha, corrida, jogo online aí para jogar com seus amigos Offline e muito mais galera, que vocês vão curtir muito Se você curte mesmo aí os jogos aqui de off-road e jogos aqui do canal Vai deixando aquele like aqui embaixo, vai ajudar muito você que não tem noção E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar aqui os nossos vídeos Porque vai ter muito vídeo para você aqui E é isso aí galera, vai ficando aí com o vídeo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.